E aí pessoas, aqui quem fala é o Hector, trazendo pra vocês as notícias de emulação da semana, começando por uma nova implementação muito interessante no CXBX Reloaded. Creio eu que várias pessoas estavam esperando por algo similar nesse e em outros projetos também, que foi a implementação do suporte ao uso do mouse e teclado na configuração dos controles. Isso significa que você agora pode finalmente jogar os games de tiro em primeira pessoa, por exemplo, na verdade você pode jogar com qualquer game, mas tiro em primeira pessoa geralmente é o que faz mais sentido jogar com esse tipo de configuração. Então você pode utilizar o seu mouse pra mirar e o teclado pra jogar como se fosse um jogo de tiro em primeira pessoa de PC mesmo. Obviamente que algumas diferenças, por exemplo, com relação a seleção de armas que geralmente é feito de maneira diferente. Normalmente no PC você tem teclas dedicadas pra trocar pra uma arma específica, enquanto no controle você não tem botões o suficiente pra isso. Mas voltando a falar da implementação, ela tem configurações pra um ajuste um pouco mais fino, pra você configurar o alcance máximo que você consegue apontar com o mouse. Seria basicamente uma deadzone, só que pro alcance do mouse. Por padrão, eu recomendo que vocês não alterem essa configuração. Simplesmente ajustem a sensibilidade do seu mouse, se vocês acharem que tá muito rápido ou muito devagar. Mas pra quem tá acostumado a configurar esse tipo de coisa, pode alterar o valor lá. Quando você abre a janelinha de configuração dos controles no emulador, já tem a caixinha na parte inferior da janela. Pra você alterar esses valores sem ter que entrar nas configurações principais. E nas configurações principais, vocês já podem acessar essa nova feature. Você simplesmente escolhe lá o dispositivo mouse e teclado, e você faz os bindings. Você faz o mapeamento das teclas e do mouse pro botão ou pro eixo que você quiser. Pro mouse é meio óbvio, mas eu vou explicar de qualquer forma. Por exemplo, você quer mapear o eixo pra cima por movimento pra cima com o mouse. Você clica na caixinha lá, que é o botão que você quer mapear, e você movimenta o mouse pra cima. E depois você vai pra baixo e faz o contrário. Em alguns games, o controle tá invertido. Então você não altera isso pela configuração do emulador. Você desmarca a caixinha que inverte o eixo e plum no jogo. Em alguns games também, tem uma configuração que faz com que a mira ou a visão centralize automaticamente. Então você mexe o mouse pra cima e pra direita, por exemplo, e ele lentamente vai voltando pro centro da tela. Então, novamente, não é um problema do emulador. É uma configuração do jogo. É o jogo que tá puxando o seu ângulo de visão pra aquele ponto novamente. Então você entra nos menus do jogo e configura as opções de maneira adequada. No Turok, por exemplo, as configurações padrão não permitem que você mire com o mouse. Você tem que desabilitar uma configuraçãozinha lá, pra que isso funcione de maneira normal. Mas em outros games, como o Ghost Recon, por exemplo, funciona perfeitamente sem ter que mudar nada. Você só configura mouse e teclado, abre o jogo e já funciona como deveria. Jogos de tiro em primeira pessoa também fiz um pequeno teste aqui. Pra mirar fica muito mais confortável. Então eu creio que muita gente que deixava de jogar certos games porque não tava acostumada a jogá-los com o controle, ou achava desconfortável jogar com o controle, podem agora curtir eles de maneira um pouquinho mais confortável. Essa alteração já faz parte das builds master do projeto, então é só baixar diretamente lá do GitHub. Vou deixar o link aqui na descrição pra última build já disponível que tem essa implementação. Se alguém encontrar algum problema com relação à configuração ou o comportamento do mouse e teclado durante um jogo, é só reportar lá no GitHub. Isso daí foi amplamente testado em vários games, mas, obviamente, ninguém tem todos os jogos do Xbox pra ficar testando um por um com esse tipo de alteração. Então, provavelmente, deve ter alguma coisinha que não está correta ainda. E agora falando novamente de outro projeto, do ECA2L1, que eu mencionei recentemente aqui, o relatório de progresso dele, de pouco mais de dois anos de desenvolvimento. Pra quem não conhece esse projeto, ele emula, entre aspas, o ambiente do Symbian, do sistema operacional Symbian, que foi utilizado em vários celulares antigos, anteriores ao lançamento do Android. E que também é o sistema operacional base utilizado pra um híbrido de console e telefone, conhecido como Nokia N-Gage. Nesse curto período de dois anos aí, porque vamos admitir, dois anos é pouco, pra um projeto cujo conhecimento em cima, tanto do sistema operacional, quanto da plataforma, de maneira geral, do hardware, aonde rodava isso, não era alguma coisa documentada a ponto de ajudar um desenvolvedor que quisesse começar um projeto disso. Então, dois anos é realmente um espaço de tempo bem curto pra tanto progresso assim. Se ele fosse começar um projeto de emulação de nível baixo, um projeto LLE, por exemplo, levaria mais do que o dobro disso, por exemplo, pra ter um resultado simples como o sistema começar a botar. Porém, da forma como foi desenvolvido esse projeto, ele permite você simular só parcialmente o ambiente que executa os aplicativos, que são, de fato, o que as pessoas realmente se importam. Elas se importam apenas em executar os aplicativos, que incluem os jogos. E nessas últimas duas semanas, eu ia falar duas ou três, mas foram realmente só duas semanas, a gente já teve muita coisa nova implementada no projeto, que é bem interessante. Pra começar, normalmente o pessoal pergunta muito a respeito de port pra Android. Todo santo projeto tem alguém perguntando quando que sai uma versão pra Android. E uma pessoa começou a portar, pelo menos parte da interface gráfica do projeto já tá executável na plataforma Android. Então, sim, provavelmente teremos uma versão Android funcional daqui a algum tempo. Mas pelo que eu vi aqui, tem apenas uma pessoa focando nisso. Então, pode levar um certo tempo aí. As alterações que permitem uma certa compatibilidade com a plataforma Android, já fazem parte da build principal do projeto. Mas tem um branch separado lá, só dedicado ao Android. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, com esse branch, caso alguém tenha interesse em dar uma conferida. Só lembrando que, obviamente, não tem nenhum suporte pra isso ainda. Se alguém testar e quiser reportar um problema, simplesmente não reporte. Não é pra reportar nada, ainda porque o código tá incompleto. O desenvolvedor sabe o que tá quebrado e ele sabe o que tem que implementar. Próxima coisa, suporte a traduções. Através de uma plataforma de traduções coletivas, onde você pode traduzir um projeto com várias pessoas ao mesmo tempo, colaborando com partes do texto. Agora, o ECA2L1 tem suporte a vários idiomas, incluindo português do Brasil. Pra conferir o emulador em português, basta você baixar a versão mais atual lá do GitHub. E no menu de preferências, você muda a configuração pra português do Brasil. Podem ter alguns errinhos de ortografia lá, se alguém encontrar algum desses erros aí. Pode me avisar que eu posso pessoalmente alterar, porque eu traduzi algumas partes do texto também. Mais uma implementação interessante foi o Nearest Neighbor Filtering, que algumas pessoas acabaram confundindo com uma outra coisa. O que isso faz é alterar o modo de filtro de renderização do OpenGL para Nearest Neighbor, ou seja, você, quando aumenta o tamanho da tela, ao invés de aplicar um filtro bilinear, que é o padrão do OpenGL, quando você cria um contexto de OpenGL, normalmente o padrão é você ter a aplicação de uma suavização bilinear na imagem. Então, quando você aumenta ela, quando você estica uma textura num contexto OpenGL padrão, normalmente ele vai estar meio embaçado. Se for uma resolução muito baixa essa imagem, vai ficar muito mais evidente. Então, por padrão, todos os games tinham essa suavizada em todas as texturas, texto e tal. Então, com a implementação desse filtro, na verdade, é um modo de filtro do OpenGL, não foi implementado pelo desenvolvedor no projeto, é simplesmente uma opção, é uma linha que você coloca de diferente no projeto. Isso faz com que, quando você aumenta a escala da imagem, ela mantenha os pixels inteiros. Ela não quebra em meio pixel, por exemplo, que fica uma coisa embaçada. Então, você vai ter uma imagem crocante, digamos assim, com os pixels inteiros. Por padrão, está desabilitado, mas você pode habilitar isso simplesmente mudando lá no menu de preferências, clicando numa configuraçãozinha. É bem simples e pode ser alterado em tempo real. Você não precisa ficar reiniciando o emulador para testar isso. E, por último, mas talvez o mais importante, tivemos um branch novo criado, começando o suporte a uma engine específica de alguns games bem importantes para a maioria das pessoas, que é a engine 3D utilizada pelo IdeaWorks. Dando suporte a essa engine, significa que games que utilizam ela vão poder renderizar a imagem na tela de maneira adequada e progredir um pouco mais. Alguns tinham apenas uma tela preta, alguns simplesmente crachavam. Então, vários deles agora vão poder ter um pouco mais de progresso. Os games que utilizam essa engine, que rodam nesse emulador, que é o que realmente nos interessa, são o Tomb Raider, o Tony Hawk's Pro Skater, que está quase jogável nesse branch, que vocês já podem conferir. Tem um ou dois probleminhas só de estabilidade lá, mas fora isso, quando isso for corrigido, que já está sendo focado pelo desenvolvedor, vai ser já mais um game jogável do N-Gage para a nossa lista, o The Sins Busting Out, o Colin McRee Hally, o System Rush, o Need for Speed Undercover, o Pandemonium, que é uma versão do mesmo jogo de Playstation 1, o System Rush Evolution, o Mile High Pinball, o Metal Gear Solid Mobile, e o Resident Evil Degeneration. Então tem bastante coisa sendo afetada aí, vários games que eu já verifiquei, que tiveram algumas melhorias, devido às alterações desse branch, então a gente pode esperar alguns novos games, ficando jogáveis, especialmente games do N-Gage, que é uma coisa que as pessoas confundiram um pouco, quando eu apresentei esse projeto pela primeira vez, e pela segunda vez, eu notei alguma confusão, o ECA 2L1, ele simula o ambiente do Symbian, então não significa que ele está rodando, tudo que eu trago para o canal aqui, todos os testes dele, são games do Nokia N-Gage. A maioria dos games que eu trouxe, na verdade todos os games que eu trouxe até agora, nenhum deles é do N-Gage, eles são simplesmente games que rodam no sistema operacional Symbian, games que rodavam nos aparelhos de celular, que rodavam com o Symbian, de alguma versão específica. Games do N-Gage mesmo, a maioria não funciona, ou funciona de maneira bem precária, então os games que estão começando a funcionar recentemente, eu vou trazer para vocês a partir dessa semana, vou tentar focar em pelo menos um game, para verificar se eu consigo fazer ele rodar do começo até o final, e todo e qualquer problema que quebre o game de alguma forma, eu vou passar para o desenvolvedor, para ver se ele consegue focar, e deixar o game 100% jogável do começo até o final, pelo menos para a lista do N-Gage no projeto dar uma melhorada. Porque até agora a gente suspeitava apenas do Rayman 3 estar jogável, mas pelo que eu notei, ninguém também terminou ele, então se alguém tiver o Rayman 3 aí do N-Gage, e puder testar e reportar ele como jogável, se você jogar ele do começo até o final, o desenvolvedor agradeceria muito. Então eu vou deixar o link do projeto no GitHub aqui na descrição do vídeo, e o link da lista de brands que vocês podem verificar lá, para quem tiver curiosidade nos códigos experimentais que ainda não estão completos. E falando agora um pouco de source ports, mas antes explicando aqui por cima o que é um source port, para quem não está acostumado com esse termo, um source port é você estudar o executável e a estrutura de um jogo, normalmente originário de uma outra plataforma, mas em vários casos também de PC, só que muito antigos e de sistemas operacionais mais antigos, tentando recriar a estrutura principal do projeto, geralmente a Engine, para que você possa ler esses arquivos do jogo original e rodar o game em plataformas com sistemas operacionais mais modernos, ou mesmo arquiteturas completamente diferentes, como por exemplo, portar um game que só saiu para PC, para Android ou para algum console que suporte. Alguns projetos famosos aí seriam o Unit da Garfau, que basicamente hoje é a versão definitiva para quem quiser jogar o The Elder Scrolls da Garfau pela primeira vez, ele tem vários mimos lá de você aumentar a distância que você consegue enxergar, aumentar a resolução, pacotes de textura, mas isso são extras, você pode jogar o game Vanilla, você pode jogar o game 100% como era originalmente, só que com menos dor de cabeça, sem precisar de DOSBox, sem precisar de virtualização, sem precisar utilizar patches para o game não crashar, ou não corromper os seus saves. Em muitos casos, o Sourceport se comporta de maneira mais estável também, então um game que causaria um crash em uma situação específica, ele simplesmente não crasha. Ou mesmo um game que causa a corrupção de um arquivo de save em uma certa situação, tem algumas correções no Sourceport. Já que o game original não tem como melhorar, ninguém tem acesso ao código oficial, quando você tem uma Engine feita do zero, que roda aqueles arquivos do jogo original, você pode melhorar o que já era bom. e corrigir o que estava quebrado ou o que estava ruim. Então, no caso do que a gente teve agora, foi o RE3, que é um projeto de engenharia reversa da Engine do GTA 3, específica para o game GTA 3. Isso significa que o game está completamente aberto para qualquer tipo de melhoria e implementação que não era suportável através de mods convencionais. Todo mundo fez mods para o GTA, GTA 2, GTA 3, GTA 4, GTA Vice City, GTA San Andreas, principalmente GTA San Andreas, que tem até o Goku, que você pode importar modelos e tal. A maioria deles tem ferramentas que você pode encontrar pela internet para fazer modificações. Só que a Engine em si, você não tem como alterar. Então, tem várias coisas que você fica limitado para fazer alterações no game. Mas, voltando ao que é principal do lançamento dessa versão mais recente desse Source Port do GTA 3, isso permite que você porte ele para consoles também. Tendo uma versão jogável, entre aspas, você utiliza os seus arquivos do jogo original junto com essa Engine refeita, você pode portar para plataformas em que o game nunca foi lançado. Como foi o caso do port não oficial para o Nintendo Switch, que saiu recentemente. Então, agora no Nintendo Switch, se você tiver o console desbloqueado, você pode carregar ele como um homebrew e rodar o game com uma performance muito boa e do começo até o final. Uma pequena ressalva que tem com relação a isso lá no projeto, lá no GitHub do projeto, é que, principalmente no Nintendo Switch, não é uma preocupação tão grande assim no PC, mas no Nintendo Switch, onde a performance é muito mais limitada, você tem que extrair os arquivos de áudio para obter uma performance boa. Por quê? No PC, você tem poder de processamento suficiente para descompactar o áudio em tempo real e executar. Mas no Nintendo Switch, isso tudo acontece em uma thread só da CPU. Você gargala completamente o console simplesmente utilizando o áudio, se ele não estiver descompactado. Se ele está descompactado, ele simplesmente executa o áudio e ocupa só uma porcentagem da thread da CPU. Caso contrário, ele entope a thread da CPU com o código de descompactação e execução. Então, você mata a performance do port. Outra coisa interessante é que isso não fica limitado só ao PC ou ao Nintendo Switch. Pode parecer estúpido eu dizer isso, mas eles podem portar o game para o PlayStation 2. Tá, mas já existe GTA 3 para o PlayStation 2. Qual seria a vantagem disso? A vantagem é que você agora tem controle total da Engine. Então, você pode otimizar a performance, você pode tentar rodar ele no framerate mais alto, você pode fazer alterações no controle que eram totalmente travadas no console original fora dos menus que você tem oficialmente. Os mods ficam mais fáceis de você fazer porque não tem literalmente limitação nenhuma para nada agora, a não ser o que já tem no código. E literalmente qualquer outro console que tenha um poder de processamento mínimo suficiente para poder rodar esse game. Eu consigo imaginar aí que, por exemplo, num Dreamcast da vida, a gente consiga ver um port. Eu não tenho certeza da performance, mas eu tenho certeza de que ele rodaria. Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do GitHub principal do projeto, que é o Source Port inicial, e também o link do Source Port para o Nintendo Switch para quem tiver interesse em testá-lo. Só lembrando que, como todo Source Port, ele não tem arquivos do jogo, é só a Engine refeita. Você precisa dos arquivos do jogo original para poder utilizar qualquer Source Port. E no caso do Source Port para o Nintendo Switch, essa versão específica, você ainda precisa extrair os arquivos de áudio para impedir a performance de despencar. Como eu disse, você tem que ter o áudio extraído no formato cru para ele só executar, para ele não ter uma tarefa extra de descompactar ele. Mas tem instruções de como fazer isso lá no GitHub do Source Port no Nintendo Switch também. Então, link para ambos aqui na descrição do vídeo. E continuando nessa vibe de Source Port, eu também encontrei um outro projeto que talvez interesse várias pessoas, que é um projeto de engenharia reversa e criação de um Source Port para o Driver 2 do Playstation 1. Então, novamente, mais um projeto recriando a Engine para que você possa pegar os arquivos do seu disco do jogo original para poder rodar o game sem ter que utilizar um emulador ou qualquer tipo de virtualização. Então, você vai estar rodando o game nativamente. O que automaticamente te beneficia com relação à performance. Geralmente, os Source Port, eles têm uma performance um pouco melhor do que o game teria na plataforma original. E também, como eu já disse, ele fica livre das limitações do game original. A não ser que você tenha que fazer alterações muito profundas na Engine, como seria o caso de, por exemplo, muita gente me questiona a respeito do The Legend of Zelda Ocarina of Time. Por que que não tem um mod? Por que que não tem um rack para fazer ele rodar a 30 fps, pelo menos? Ou 60 fps? É literalmente impossível fazer isso. Você tem que escrever boa parte da Engine novamente para você conseguir fazer o game rodar. Porque o código todo do game está ligado à taxa de atualização da tela. Então, a animação é ligada ao frame rate. Se você aumenta o frame rate, a animação fica acelerada. A colisão é ligada ao frame rate. Se você aumenta o frame rate, a colisão é calculada mais vezes do que deveria e você tem falhas. E essas falhas podem ser uma queda brusca de performance, como também uma colisão não sendo verificada, não sendo validada. Você atravessa uma parede ou você cai através do chão. O que acontece em vários games quando você aumenta o frame rate, onde a Engine não foi preparada, onde o game não foi desenvolvido para isso. No caso desse Source Port do Driver, eu vi que tem um bom ganho de performance com relação ao hardware original, ao Playstation 1. Tem algumas coisinhas também que existem nesse Source Port que não existem na versão original, que podem ser forçadas através da emulação, mas nunca vão atingir esse nível de precisão, que é com relação à estabilidade das texturas. Você não tem aquelas texturas pulando ou ficando tortas quando você olha para elas em certos ângulos, devido a um certo buffer inexistente no hardware original. Então você já vai ter uma imagem mais estável que por tabela te reproduz uma qualidade visual geral muito melhor. Você tendo acesso aos arquivos do jogo, como esse projeto está recriando a Engine, provavelmente você também vai ter acesso à substituição das texturas, dependendo de como o desenvolvimento desse Source Port for feito. Isso daí permite também que você utilize texturas de resolução mais alta e também a troca de vídeos pré-renderizados ou áudio. Você também pode melhorar a qualidade do som do jogo. Então tecnicamente, esse game, através desse Source Port ficando 100% jogável, ele vai ser a versão definitiva, que também, assim como aquele Source Port do GTA 3, poderá ser portado para várias outras plataformas. O código está lá, quem quiser portar, pode portar para o Playstation 2, pode portar para o Dreamcast, pode portar para o Nintendo Switch, qualquer plataforma que tenha o mínimo de poder de processamento para poder executar o game com as devidas otimizações. Pelo que eu vi no GitHub desse projeto, ele está muito ativamente em desenvolvimento, tem muitas alterações no projeto com uma boa frequência e eles estão refatorando o código todo, o que é uma coisa dolorosa. A refatoração é você reescrever o código todo, geralmente para simplificar o código, para ele ficar mais compreensível para quando você for ler ele e procurar algum problema que você queira solucionar, fica mais fácil, principalmente mais fácil para quem é novo no projeto que quiser ajudar, mas sem alterar a funcionalidade. Então você está reescrevendo o código, ele tem que ficar mais enxuto, mais legível, mas ele não pode quebrar nada e também não pode se comportar diferente do que ele se comportava antes da refatoração. Sendo finalizada essa refatoração, pelo que eu vi, a parte de engenharia reversa do jogo original não tem tanta coisa assim faltando para terminar e essa é a parte mais importante, você tendo todas as variáveis e estruturas do código original do jogo na sua engine do Sourceport, o resto é resto. É bastante trabalho ainda, mas é a parte que menos dá dor de cabeça. Então para quem quiser dar uma conferida no projeto, eu provavelmente vou tentar compilar ele manualmente aqui e dompar os arquivos do disco para verificar se ele consegue rodar bem no meu PC. Se ele rodar razoavelmente, eu gravo um teste para vocês aqui, mas quem quiser já ir testando pessoalmente, vou deixar o link do GitHub do projeto para vocês irem acompanhando o desenvolvimento também. Bom, e esse foi o último tópico que eu tive tempo de trazer para vocês essa semana, pessoal. Se tiver alguma dúvida com relação a qualquer um deles, é só deixar perguntas aqui nos comentários do vídeo. Se tiver alguma outra pergunta um pouco mais específica, que seria meio complicada de responder por comentário aqui no YouTube, você pode também me chamar lá no chat da page oficial no Facebook. O link está aqui na descrição do vídeo também. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e até o próximo podcast.